E o Vale Shop está aqui na Sherry Macau. Gerson, continua a promoção no Tigon? Continua sim, Edesílio. Você falar que assistiu o Vale Shop, você ganha os bancos em coro no carro. Opa, não pode perder. E tem novidade aí pro final de janeiro, começo de fevereiro. Muitas novidades. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Sherry, acesse o site www.sherrybrasil.com.br Confere pra gente então o telefone e endereço da Sherry. Avenida Andrômeda, número 793. O telefone é 33075366. Sherry Macau. Vem.